Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, você está no The Games Brasil, eu sou David Nunes trazendo para você mais um vídeo do Tetan Arena, Tetan Arena né, esse jogaço aqui que ainda no momento apresenta muitos bugs galera, inclusive a moeda está desvalorizando bastante, mas não tenham pânico, estou fazendo um vídeo sobre a moeda, falando para vocês o que está acontecendo, tá bom, vou explicar direitinho no outro vídeo, peço para você que está chegando agora, se você gostou do canal, gostou do canal, todo vídeo, deixa aquele like que ajuda muito o canal, o like é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e se você precisa criar, e se você precisa criar sua conta na Metamask, tem aqui em cima um card para você criar sua conta e associar o jogo Tetan Arena a sua carteira Metamask e ao Marketplace para fazer suas compras, são dois vídeos galera, um vídeo ensinando como você loga no computador e um vídeo para celular, Esse vídeo eu fiz para você que quer iniciar, que pretende começar a jogar o Tetan Arena e você viu a propaganda, jogue de graça e ganhe dinheiro, porque nem todo mundo comprou o personagem ou precisa colocar dinheiro dentro do Tetan Arena para ter lucro, então eu vou mostrar para você quanto que você pode ganhar jogando sem investir nada, tá bom, lembrando que quando você começa no Tetan Arena, você começa com três personagens gratuitos, você tem direito a três, eu por exemplo, quando eu invoquei os meus personagens galera, eu consegui esses três aqui ó, Eu consegui esse aqui, Radon, tá, classe assassina, consegui o Vacon, classe tanque e consegui o cluster da classe mercenário, consegui esses dois, esses três personagens, para você possa ser que venham outros, tá bom, não quer dizer que vão vir os três que eu consegui, tem uma variedade aí, e como que eu ganho dinheiro David no jogo galera? O jogo consiste em algumas missões e ao longo das missões, conforme você avança, você vai sendo remunerado, e quem compra o personagem? Quem compra o personagem ganha dinheiro avançando, ganha dinheiro através dos números de vitória e ganha dinheiro através do número de metas dentro da partida, é assim que funciona, vamos lá David, como que eu vou ganhar dinheiro jogando gratuito? Você falou que dá para ganhar dinheiro sem investir nada, dá sim galera, você vai receber três personagens como eu, e aqui olha só, você começa nesse modo aqui, olha, vamos voltar, eu já estou aqui em cima no recrutamento 3, tá, você vai começar aqui do zero galera, quando você passar o primeiro tutorial aqui, você vai ganhar 10 moedas THC, tá bom? Quando você passar aqui o 108, alcançar o level 108, você vai ganhar mais 10 moedas THC, lembrando galera, quando você ganha, você avança, quando você perde, você volta, tá bom? Você está aqui no 108, se você perder, você pode voltar mais 24, ou seja, você pode vir parar aqui, onde está o cursor do mouse, se perder no novo, vai voltando, até você voltar a estaca zero, então é importante que você forme um bom time para você não ficar no prejuízo e para que você consiga evoluir nas suas partidas, vamos lá. Alcançando aqui, essa meta, você recebe mais 10 moedas, aqui galera, nessa meta aqui, você recebe mais 10, eu já alcancei, eu já ganhei 30 moedas, tá bom? Conforme eu vou avançar novamente aqui no recrutamento, passando no recrutamento 2, aqui olha, no 348, eu vou receber mais 10 moedas THC, tá bom? Olha aqui galera, no recrutamento 468, eu recebo mais 10 moedas, aqui no recrutamento galera, 678, eu recebo mais 15, agora aumentou galera, você passa a receber 15, olha só que bacana, Aqui você recebe mais 15 de novo, no recrutamento 978, no recrutamento 1278, você recebe mais 15, e aqui galera, no recrutamento 1578, você recebe mais 15, aqui começa a ficar melhor, olha só, no recrutamento 1728, já no bronze galera, Lembrando que se você jogar gratuito, é preciso você chegar no bronze 1 para poder sacar suas moedas, tá bom? E ter no mínimo 12 dias de conta, olha só galera, aqui no bronze 5, você já recebe 20 moedas, agora ficou melhor, né? Começou a melhorar, já aqui ó, no bronze 4, você recebe mais 20, aqui galera, no bronze 3, mais 20, no bronze 2, mais 20, e no bronze 1, mais 20, ou seja, chegando aqui no bronze 1, você já pode sacar, Se você tiver 12 dias de conta, estiver jogando há 12 dias, quanto que deu até o bronze 1 galera? Deu 210 moedas THC, tá bom? Quanto que está a cotação hoje do THC, David? Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a THC está custando 69 centavos de dólar, vezes 210, você consegue ganhar, até aqui galera, até aqui, jogando até aqui, 144 dólares, isso multiplicado em real, galera, com a cotação do real hoje, você consegue 800, 811 reais, galera, 811 reais garantido para você chegar no bronze 1. Detalhe galera, você pode continuar avançando, olha só, se você chegar na prata, no silver 5, mais 30 galera, se você chegar aqui no silver 4, mais 30, e aí por diante, E você tem duas opções, e aí por diante, você tem duas opções galera, sacar esse dinheiro, mandar para a sua carteira, lembrando que o saque mínimo é 30 THC e o máximo 60, você tem a opção de sacar esse dinheiro, mandar para a sua conta bancária, ou você pegar e juntar para comprar um guerreiro, eu recomendo você juntar para comprar, porque com um guerreiro comprado, você ganha muita moeda galera, muita moeda mesmo, entendeu? Portanto, é assim que você vai ganhar dinheiro aqui dentro do Tetan Arena, sem investir nada galera, sem investir, lembrando que meus vídeos não são dicas de investimento, são apenas jogos que podem te gerar uma renda, sem você pôr dinheiro do bolso, tá bom? Se você tem alguma dúvida, como jogar, tem mais vídeos aqui no canal, tem um grupo do Telegram que eu criei, para os jogadores se comunicar, conversarem entre eles, trocarem ideias, experiência, montar time, e vale muito a pena você entrar lá, beleza? Vamos sair daqui, mostrando para vocês galera, e falando que é muito importante, muito importante galera, que você consiga formar um bom time, porque se você não tiver um time forte, um time competitivo, dificilmente você vai conseguir chegar no bronze 1, porque é muito difícil. Galera, pelo fato do provedor ainda estar passando por muitos problemas, e você ainda não conseguir chamar os seus amigos para fazer parte do seu time, você acaba caindo em times aleatórios, com uma galera não comprometida, que não sabe, não tem a menor noção do que tem que fazer dentro do jogo, tá bom? Dica que eu vou dar se você pretende começar a jogar, assiste vídeos de gameplay para saber os seus objetivos. Primeira dica que eu te dou, na estrela galera, você vai até o centro da tela, pega a estrela, e corre com a estrela, e protege a estrela, para você farmar a estrela, quem chegar no limite de 50 estrelas primeiro, o time que conseguir 50 estrelas primeiro, ganha a partida, tá bom? Ou o time que tiver maior número de estrela, até o tempo do jogo terminar, o tempo da partida se encerrar. Tela do robô galera, você corre até o meio da tela, pega a bateria, e protege a bateria, até o robô ser ativado, tá bom? Como que funciona a estratégia galera? Um pega, e o restante do time protege o soldado que tiver com o tesouro, para que o time adversário não roube. Se você tiver uma boa comunicação com o seu time, tiver uma boa estratégia, você vai conseguir evoluir muito, e ganhar uma boa grana aqui dentro. Para quem é iniciante, para quem não tem dinheiro para investir, essa é uma forma de começar de forma gratuita. Se você gostou do vídeo, comenta, participa, deixa o like, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Ei, David, um recado. Ah, para dar um recado? Se você é como eu, gosta de games, se inscreve-se no canal, deixa o seu like, para que você receba mais vídeos como esse.